Hey censuradas! Lembra que no último vídeo eu trouxe uma lista completa com todos os filmes LGBTs brasileiros que eu já indiquei aqui no canal? O que? Você não viu? Olha, você não sabe o que tá perdendo, viu? Mas eu vou te ajudar. Clica aqui no card que você vai direto pra lá. Bom, mas hoje eu vou contar pra vocês todas, isso mesmo, todas as webséries, séries e novelas brasileiras que tem personagem queer e que já apareceram aqui no canal. E também tem algumas opções de Portugal, já que o idioma também é português, então super dá pra entender. Eu vou começar lembrando a vocês que eu não vou entrar em detalhes sobre as dicas de hoje, simplesmente porque eu já falei sobre elas aqui no canal e em outros vídeos antigos. Então se vocês quiserem se aprofundar mais na história, saber quem faz parte do casal, qual a sinopse, do que se trata, é só clicar nos links das playlists que eu vou deixar aqui na descrição, ok? Então vamos começar pelas séries? Temos Coisa Mais Linda Morangos com Açúcar, Nove Férias de Verão Aqui Tão Longe Onde Está Elisa Filha da Lei Lua Vermelha Pé na Cova Todos Nós Malhação Malhação Viva a Diferença Malhação Vidas Brasileiras Malhação Toda Forma de Amar As Faz Água de Mar Que também é considerada novela E temos também as minisséries Nada Será Como Antes Felizes Pra Sempre E Se Eu Fechar Os Olhos Agora Agora vamos para um conteúdo que vocês podem assistir gratuitamente aqui pelo YouTube Bom, não todas as opções, mas boa parte delas Eu estou falando das webséries, aqueles seriados um pouco menores e com episódios mais curtos Por exemplo Manu Retalhos Os Hóspedes Juízo Final Irreversível Pink Um Amor de Verão Esconderijo Septo Red The Stripper Labis Rebu Clube 27 A Melhor Amiga da Noiva Porn Leve-me Pra Sair Me Espera E fechando com chave de ouro Temos a minha websérie preferida de todos os tempos Simplesmente porque fui eu que produzi Então tem aquele amorzinho especial Pra quem não conhece, ela se chama Censuradas Reality Show E é simplesmente uma série interativa Que simula o primeiro reality show lésbico da América Latina Imagina que loucura Todos os episódios estão disponíveis gratuitamente aqui no YouTube E você pode assistir agora mesmo clicando aqui no card Antes de continuar as dicas eu quero fazer um pedido muito importante Quando vocês forem assistir a qualquer uma dessas webséries Deixem um comentário lá avisando que vieram aqui pelos Censuradas Que fui eu que indiquei o trabalho deles pra vocês, tá bom? Isso me ajuda muito a crescer aqui no YouTube E vai fazer toda a diferença E aí, posso contar com vocês? Chegou a vez das novelas Pois é, elas não podiam ficar de fora Algumas inclusive tem os capítulos disponíveis no próprio site da emissora Então é só vocês irem lá e dar uma olhada São elas Podia Acabar o Mundo Vale Tudo Mulheres Apaixonadas Amor e Revolução Em Família Jogo Duplo Mar Salgado Verdades Secretas Segundo Sol Valor da Vida Senhora do Destino Torre de Babel A Favorita Babilônia Órfãos da Terra E Um Lugar ao Sol Bom Censuradas Essas foram as dicas de hoje Eu espero que vocês tenham gostado Não se esquece de se inscrever no canal E ativar o sininho de notificações Pra receber todas as próximas novidades Três vezes por semana Segundas, quartas e sextas Às nove horas da noite, tá bom? Fica à vontade também Pra me seguir no Instagram Que tá aqui na tela Porque eu posto muita coisa legal por lá E vocês vão poder ver tudo em tempo real Pra quem não sabe Eu tenho outro canal aqui no YouTube Que se chama Vick Fequinha Atriz Ele vai aparecer aqui no centro da tela Assim que a série da terminar E vai ser muito bom Se vocês puderem ir lá também Se inscrever lá Dar uma olhada nos vídeos Porque recentemente Eu completei dois mil inscritos lá E foi muito bom Fiquei muito feliz E estamos rumo agora aos três mil Então se vocês puderem dar essa força Vai ser muito bom Por hoje é só Um beijo e até logo